Olá, eu sou o Léo da Alberman e este é o Boletim Informativo da Assembleia Legislativa de Roraima. Por aqui você confere os principais destaques da programação da TV Assembleia, canal 57.3. Nesta semana, professores e funcionários da Escola Lobo da Almada participaram de uma palestra sobre tráfico humano. A ação foi promovida pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima. Por um dia, estes professores e funcionários da Escola Lobo da Almada assumiram os lugares ocupados pelos alunos. A aula foi sobre tráfico humano. A ação faz parte do projeto Educar e Prevenir. Tráfico de pessoas, o que seria? Quais as suas modalidades? A Lei 13.344 de 2016, que retrata o tráfico de pessoas. A princípio, o artigo 4, 5 e 6, que ele é bem forte. A gente traz bastante ênfase nisso. Algumas questões sociais, psicológicas, o papel do educador frente a uma vítima de tráfico de pessoas, frente a uma vítima de abuso, de exploração. Como ele deverá agir nessa situação? A gente traz um pouquinho dessa situação. Segundo a gestora, a unidade de ensino sempre se preocupou com a segurança dos alunos. A parceria com o Poder Legislativo vai reforçar o trabalho que já é feito na escola. É importantíssimo, tanto para o jovem, como para a família, como para a comunidade escolar. É um tema importantíssimo que realmente tem que ser bem divulgado. Na nossa escola, nós temos a portaria, temos a recepção, e o aluno só sai da escola mediante a autorização dos pais. Então, nós temos muito cuidado com cada aluno e com cada profissional que trabalha conosco. O Educar e Prevenir conta com o apoio de várias instituições, entre elas, Conselho Tutelar, Polícia Rodoviária Federal e Comitê de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E nessa semana, foi celebrado o Dia do Teatro. Nossa equipe foi até o programa abrindo caminhos para mostrar como o teatro pode mudar a vida de quem pratica as técnicas das artes cênicas. Agachadas no beiral trabalham ao sol ou relento. As roupas voam no varal com pipas ao vento. Essa é Christy Ellen. Há dois anos, a jovem conheceu as técnicas do teatro. Eu me sinto muito feliz, eu sei me expressar mais, eu falo mais com as pessoas, não me fecho tanto quanto antes. As aulas que ela participa já proporcionaram momentos que ficaram marcados na memória. Foi na nossa apresentação do canto de trabalho, que foi só envolvendo a apresentação do teatro mesmo, onde a professora fez uma apresentação maravilhosa envolvendo todos os alunos e nos ensaios gerais a gente consegue conhecer e criar mais intimidade com todos os alunos mesmo. E foi um momento muito bom, que foi só nosso, a gente pôde curtir e aprender mais e fazer uma apresentação maravilhosa para que todos gostassem. O espetáculo, Christy Ellen lembra, esteve em cartaz no teatro Jaber Schaude no dia 10 de novembro do ano passado e foi desenvolvido pelo programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de Roraima. Estima-se mais de 4 milhões de crianças neste país que trabalham para o sustento da casa ou por terem sido abandonadas. O teatro, eu sempre digo que é uma das formas artísticas mais completas, porque quando a gente monta o espetáculo, eles não aprendem só a encenar, interpretar determinado personagem e não é só decorar o texto. Eles têm que estudar o que aquele personagem transmite para ele, o que ele quer transmitir com aquele personagem para o público e eles também vão trabalhar o figurino, eles vão trabalhar a cenografia, ou seja, as artes visuais através da cenografia, do espetáculo. Os ensaios para as próximas apresentações seguem a todo vapor. Atualmente, 150 crianças participam das aulas de teatro do Abrindo Caminhos. Com tanta dedicação, não existem dúvidas que as próximas apresentações serão encantadoras. Oito alunos do Abrindo Caminhos do município de Iracema participaram no final de semana passado da 20ª edição do Campeonato Roraimense de Karatê e ganharam medalhas. Para a maioria, essa foi a primeira competição estadual. E para participar, os critérios foram rigorosos. Nota, comportamento. Aquele aluno antigo, que a gente deu aquela prioridade, mas tinha que ter também uma boa nota, porque a gente cobra isso aí deles. Tem que ter boa nota, tem que ter um comportamento, respeito, porque senão não tem como, assim a gente não forma um cidadão. Cauã tem 15 anos. Há um ano pratica Karatê pelo Abrindo Caminhos. No campeonato, ganhou duas medalhas. Fiquei muito, sabe, muito alegre mesmo, feliz. E daí eu, caraca, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Érica também fez bonito. Ganhou prata na categoria Katar. Essa medalha aqui foi tudo para mim. Tipo, assim, eu pensava que eu não ia ganhar nada, assim, vir para cá, primeira competição, e ainda ganhar em segundo lugar em Katar. Foi muito bom. Muito bacana, né? Esse é o resultado do empenho do Abrindo Caminhos em oferecer atividades esportivas com profissionais de excelência. Agora, os treinos continuam para futuras competições. Nós ficamos por aqui. Continue ligado no canal 57.3. Até a próxima!